Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou dar três dicas aqui de três chás que vão ajudar nesse processo de emagrecimento. É um tema muito atraente, as pessoas gostam muito desse assunto, porque as pessoas estão cada vez mais ganhando peso, então os chás ajudam nesse processo. Lembrando que esses chás não fazem milagre. Nenhum chá ou suplemento vai trazer uma cura ou uma fórmula mágica para curar uma patologia ou emagrecer da noite para o dia. O suplemento, assim como os chás, são coadjuvantes, são complementares num tratamento, num processo de cura, num processo de emagrecimento também. Então lembrando que esses chás vão ajudar, mas eles não resolvem tudo. É preciso ajustar a alimentação, eliminar aqueles alimentos inflamatórios, incluir aqueles que fortalecem. E aí sim, através de várias estratégias nutricionais, você a médio e longo prazo vai colher bons resultados. Então falando dos chás, eu tenho três aqui, que é o chá de gengibre, o chá verde e também o chá de hibisco. Existem outros, mas esses são os principais, tá? No outro vídeo eu posso trazer outros chás. Então o chá verde, a dica que eu te dou é para você não comprar o chá verde, o chá verde. Eu vou explicar por quê. Existe um primo do chá verde, que chama-se Ban Chá, que você encontra em lojas de produtos naturais, até mesmo na internet, em que é o chá verde, só que tostado, torrado. E nesse processo de torramento, digamos assim, de tostamento, que ele fica tostado, o que que acontece? Ele perde mais de 90% da cafeína. E a cafeína é prejudicial para a tireoide. Já tem alguns estudos sinalizando para esse lado. Então, nesse sentido, o chá verde em si, ele não seria legal nesse caso. Ele é um termogênio, que a cafeína traz um processo de aceleramento do metabolismo, mas para a tireoide não é legal. Então, o interessante é você utilizar o Ban Chá. É só você procurar aí na internet ou em lojas de produtos naturais. E os outros dois é o gengibre, que também é excelente para eliminar toxinas, ele melhora o seu sistema imunológico. Ele é fantástico nesse sentido. Além de ser um termogênio, o gengibre é fantástico, é uma raiz muito interessante. E você pode fazer ele arrancando algumas lascas da raiz e colocar em fervura. Não pode colocar em fusão, senão você não vai absorver todos os nutrientes ali. Então, é interessante você ferver por alguns minutos até que você forme ali o chá. E o hibisco é muito famoso, você vai poder tomá-lo. Agora, você não deve tomar o hibisco por longa data e em grandes quantidades. Tome no máximo uma xícara de 200 ml, já está ótimo. Então, assim, os chás, de modo geral, eles são diuréticos, eles aceleram o metabolismo como esse que eu citei, melhoram a imunidade. Então, eu recomendo fortemente que você inclua na sua rotina, nos seus cardápios, após a refeição como digestivo. É muito rico em nutrientes. E é isso aí, gente. A dica de hoje foi essa. Um grande beijo para vocês.